Olá pessoa sensacional, tá assistindo a reprise? Ótimo, assista até o final que o conteúdo tá maravilhoso. O que eu vou falar hoje é de desânimo. A mente subconsciente nos causa desânimo quando estamos bloqueados. E eu vou falar isso pra você. O que é o desânimo, né? Desânimo nada mais é que você não ter vontade de fazer coisas que você deveria fazer. E não fazendo coisas que você deveria fazer, você acaba estagnando. Então eu queria saber de você o seguinte, você sente que a sua vida tá estagnada? Você sente que a sua vida tá parada? Você sente que a sua vida não tá andando? Então já escreve aqui pra mim que eu quero bater um papo com você sobre isso. Lógico que eu vou contextualizar aqui o porquê isso tá acontecendo com você. Tem um porquê. Nada acontece por acaso. Nada. Vou explicar pra você. Olha só quem entrou aqui, ó. Regis. Olá, Regis. Na nossa equipe aqui, um grande estrategista. Não é de guerra, não. Estrategista de Marte, tá? Kelly. Olá, Leiliane. Olá, Meris. Tudo bem? Leiliane. Que bacana. A Kelly também, o Mesquita. Então assim, ó. O que eu vou falar aqui hoje... Olá, Ferreira. Liliana Ferreira. O que eu vou falar hoje aqui é sobre desânimo. Como é que surge o desânimo? Provavelmente, você, quando tá desanimado, você não sabe o porquê tá assim. Aí você fala, ah, que aconteceu uma coisa na minha vida hoje, sabe? E aconteceu um fato hoje... Deixa eu arrumar minha roupa aqui. Aconteceu um fato hoje que me desanimou. Na verdade, não é o fato que está te desanimando. Na verdade, o fato foi só um gatilho. Mas o que desanima você é um mecanismo da mente subconsciente. E eu vou te contar. Olha só aqui, a Leiliane tá falando... Oi, eu às vezes me sinto travada. Vamos falar sobre isso, tá? Mesquita, admiração muito grande. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Outra coisa. A Ofélia tá aqui também, o Márcio. Então vamos lá. Vamos contextualizar isso. E eu já quero convidar você que tá se sentindo desanimado, travado, pra participar comigo aqui. Se você quiser, entra ao vivo aqui comigo, tá? Sempre ao meio-dia eu coloco algumas pessoas ao vivo. Vamos lá. Vamos imaginar que você agora, nesse momento, tá se sentindo desanimado e estagnado. Ok? Sabe aquela inércia? Tem gente que fica numa inércia. Não vai nem pra cima, não vai pra baixo. Ela fica parada ali. Aí você acha que é o tempo. É, tem gente que acha que é o tempo. Pô, eu fico desanimado quando o tempo tá mais escurinho. Fico animado quando tem sol. Aí você acha que é o fato que aconteceu com você naquela semana. Aí você acha que são as outras, que são pessoas que estão te desanimando. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ninguém tem o poder de te desanimar. A não ser que você queira isso. Ninguém tem o poder de levar você pra baixo. A não ser que você deixe isso acontecer. Queira não, né? Você não quer nunca. Que você deixe isso acontecer. Por exemplo, quando você pede opinião pra alguém... Tava conversando com uma pessoa do Japão que eu tô atendendo, nas minhas mentorias, nos meus atendimentos, e ela falou assim... Eu, um dia, fui pedir um conselho pra uma pessoa, mas a pessoa parece que não entendeu o que eu queria. Ela foi pedir uma opinião. Sempre que você pede opinião pra alguém... A Samanta, olá, querida! Sempre que você... O Jailson também tá aqui, né? Sempre que você pede opinião pra alguém, e eu tô falando de questões mentais aqui, essa pessoa, ela vai dar opinião dela dentro das crenças e travas mentais dela. Então, você acha que faz sentido, por exemplo, você pedir conselho pra uma pessoa de algo que você quer tanto resolver? Olá! Olha quem tá aqui também, a Della Corte. Seja bem-vinda, viu, Miriam? Faz sentido você pedir opinião pra uma pessoa que ela vai ouvir o que você tá falando e vai dar uma opinião sobre as travas mentais dela. Vou te explicar isso. Quando você fala pra alguém que você vai fazer tal coisa, aquela pessoa pode estar travada pra fazer essa tal coisa. Ela vai dar uma opinião dentro do mundo que ela vive. E dando a sua opinião dentro do mundo que ela vive, sabe o que vai acontecer? Ela vai dar a opinião dentro das crenças dela. Dela. Que não vai ser a mesma crença sua. Olá, Maquiel! Não vai ser a mesma crença sua. Então, aí você vai ficar desanimado. E o desânimo começa onde? Começa em bloqueios mentais que você tem. Vamos lá. Hoje, por exemplo, eu dificilmente fico desanimado. Dificilmente. Mas quando isso acontece comigo, e eu também sou ser humano, e isso acontece comigo, eu logo já corto isso. Eu sei. Eu sei o mecanismo da minha mente. Eu sei o que a minha mente tá fazendo. Eu sei o que a minha mente tá tentando fazer comigo, né? Agora, existe algo que tem pessoas muito bloqueadas que o gatilho vem a todo momento. Eu sou uma pessoa que eu já me desbloqueei, sabe, em 99% da minha vida. Lógico que sempre tá aparecendo um bloqueio, eu vou lá e corto. Só que eu sei o mecanismo. Por exemplo, nesse meu livro aqui, O Maior Inimigo da Prosperidade Tá Dentro de Você, eu conto esses mecanismos que eu estou falando aqui. Então vamos lá. Agora imagine se você tá bloqueado pra conquistar o que você quer agora, a sua mente subconsciente vai tentar deixar você doente. Ela tem... Veja só. Ela vai lutar pra você não conquistar aquilo. Conscientemente, você quer aquilo. Ok? Perfeito. Agora, na mente subconsciente, tem o bloqueio. Ela vai lutar com todas as forças pra que você não consiga avançar. Então, por exemplo, ou ela coloca uma doença em você, psicossomática, né? Ela coloca o desânimo, ela coloca pensamentos que não adianta nem você tentar que não vai dar certo. Presta atenção no que eu tô falando. Ah, nem tenta que não vai dar certo, não é pra você. Ah, é muito difícil, sabe? Ah, tem muita concorrência. Gente, esse é o bloqueio que eu mais vejo das pessoas que trabalham por aí no comércio e outros lugares. Olha, ah, eu não vou fazer isso porque é muita concorrência. Cara, você tá preocupado com concorrência. Quantas pessoas na internet falam a mesma coisa que eu falo? Eles não têm a mesma técnica que eu tenho. Mas a maioria fala, qualquer um pode falar. Não é tão preocupado com concorrência. Eu não tô, porque eu sei bem quem eu sou. Então, a mente subconsciente vai aparecer em você e ela vai tentar jogar essas ervas daninhas assim, sabe? Sabe? Aqui, tem uma erva daninha aqui do lado. Aqui, tem outra. Se você não souber, presta atenção, se você não souber os mecanismos da sua mente subconsciente, você vai se entregar ao desânimo. Você vai se entregar às coisas que você não deveria se integrar, integrar, entregar e com agravante. Esse agravante se chama desânimo e tem um agravante no desânimo. Você procrastina. Ou seja, você deixa pra depois. Aí que eu falo muito de reprogramação mental, porque reprogramação mental muito tem a ver com o desânimo. Muito tem a ver com a procrastinação. Voltando ainda naquele raciocínio meu. Quando você tá bloqueado pra alguma coisa, a sua mente subconsciente vai criar mecanismos diversos pra não deixar você conquistar aquilo. Eu atendo muitos empresários. Tem empresários que estão... que me procuram e falam olha, tava dando certo, não tá dando mais. E o que tá acontecendo? Aí eu falo assim, peraí. Será que é o seu mercado que não tá bom, né? O mercado no sentido do que ele faz. Fala assim, não, não é. Porque o meu concorrente tá ganhando dinheiro. Se o concorrente dele tá ganhando dinheiro, por que que ele não tá... Aí você pode falar assim, ah, mas ele não tá administrando bem a empresa dele. Ele não tá fazendo o que deveria ser feito. Ele não tá fazendo as propagandas como deveria. É isso. Só que você acha que é só uma atitude. Mas não, olá Fagundes. Ah, Aninha, né? Não é isso. Você acha que é isso. A mente consciente, que é a mente que racionaliza, acha que é isso. Mas, na verdade, é a mente subconsciente botando todas as cartas dela na mesa, utilizando todas as armas dela pra detonar você. Tá entendendo? Pra que ela não quer que você cresça. Aí me falaram assim, mas professor Baitelo, eu cresço, cresço, cresço e perco, perco, perco. Cresço, cresço e cresço e perco, perco, perco. Eu vou te dar aqui algo que eu sou do dos meus cursos. Eu vou te ensinar uma coisa que é pra você entender de uma vez por todas. Lembra do mecanismo da mente subconsciente? Que ela te trava pra você não conquistar o que você quer? Sabe por que você tem esses altos e baixos? É uma coisa muito simples. Porque ela até deixa você crescer um pouquinho. Mas ela vê que você tá crescendo, ela puxa você, mas puxa mais pra baixo. Por quê? Porque ela quer ter uma margem de segurança. E a mente subconsciente, às vezes, brinca muito com você. Ela deixa você ir e puxa você. Ela deixa você ir e puxa você. É como se ela estivesse olhando assim, ah, é, olha lá, vamos deixar ele crescer, ela crescer um pouquinho mais, aí eu vou lá e puxo. Quem manda é ela. Mas a reprogramação mental, ela age de uma forma que é assim, ó, eu te dou armas, eu te dou ferramentas, eu te dou situações e meios, recursos pra você comandar a sua mente subconsciente. Agora, imagine se você, reprogramado já mentalmente, pudesse dar uma ordem pra sua mente subconsciente. Sei lá, ia dar a ordem pra ela. E ela ia fazer. Já pensou? Você quer conquistar alguma coisa, você dá a ordem pra ela, ela vai lá e te ajuda a conquistar. Você quer mais dinheiro, você dá a ordem pra ela, ela cria situações agora que não vão mais tirar o seu dinheiro. Ela cria situações que vão trazer dinheiro pra você. É assim que funciona. Milena, seja bem-vinda. Karine, seja bem-vinda. Entende? Eu queria saber de você agora. Quais são as travas mentais que você tem adquirido aí, ou que você sente que tem? E como eu tô falando do desânimo hoje, você se sente desanimado quando vai fazer alguma coisa? Por exemplo, hoje é um dia que eu tô gravando... Olá, Cláudia Abrão. Olá, Cláudia, da nossa equipe aqui. Hoje eu tô gravando uma série de vídeos. E Eva Estética, seja bem-vinda. Olha que bacana. Empresário aí, ó. Entende? Hoje, você... Tava falando que tava gravando vídeos, né? Então eu tô gravando uma série de vídeos hoje. E assim, pra você que não sabe, quando a gente grava vídeos pra anúncio, eu faço muito anúncio na internet, a minha equipe, o Regis, a Cláudia e tal, o Matheus, que é da equipe da Estratégia, eu gravo muitos vídeos. Muitos, muitos, muitos. E às vezes de 10, 2 dão muito certo. São testes, testes. Agora, se eu gravo 10, e se eu tivesse imaginando que 8 desses não vão pra frente, porque as pessoas não gostaram, alguma coisa assim, eu não gravaria mais. Mas, como eu não sou uma pessoa bloqueada, eu vou gravar 50 pra 4, 5, 6, 10 darem certo. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei o caminho que eu tô indo. Entende? Mais ou menos assim. Mas só que eu sei isso, porque eu me desbloqueei. Porque se eu tivesse com as travas mentais do desânimo, eu estaria desanimado e não faria. O Maquiel tá falando aqui, eu tenho esse problema. Tem tempo que adquiro e de repente... Tem tempo que adquiro e de repente perco tudo e tenho que recomeçar tudo novamente. E eu vou te falar uma coisa, Maquiel. Às vezes a mente subconsciente é tão danada que ela cria, ela gosta de compensação. Ao mesmo tempo que ela deixa você vencer, ela puxa você pra baixo e ela dá um gatinho em você pra que você fique... Tenha prazer de reconstruir tudo de novo. Eu caí, mas eu vou me levantar. Eu sou... Eu sou... Que nem a Fênix. Eu levanto... Eu sujo, renasço das cinzas. E fica um círculo vicioso isso. Então, pra você sair disso é só entendendo a programação mental que você tem. Entende? Muito bom o seu comentário. Imagine se você deixa a mente subconsciente assim, solta, ela vai fazer você... Vai deixar você ganhar, vai fazer você perder, ainda vai ter prazer de fazer você reconquistar. E assim a vida vai, assim a vida vai andando e chegam no período de 10 anos e você não construiu nada porque você só ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, entende? A Leiliane, eu começo algo e nunca termino. Começo animado e depois me desanimo. Por quê? Porque tem trava mental que tá criando essa situação. e você pode ver que é um círculo vicioso isso. Olá Vinícius, seja bem-vindo. É um círculo vicioso isso. Então, tem muita gente que quer vencer. Ela desanima até na hora de fazer uma pequena coisa pra que ela vença, uma pequena coisa pra que ela vá pra frente. Você precisa ver. Nos meus eventos ao vivo, no método troca de cena, depois das palestras ou dos seminários, as pessoas vêm conversar comigo, elas falam, meu Deus do céu, agora eu descobri o que está me fazendo desanimar. E aí tem o desânimo, ontem eu falei dos medos, das inseguranças. É tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes. É tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes. Por que eu falo que é tudo a mesma coisa? Porque a mente subconsciente vai criar mecanismos. Gente, se você pudesse ter acesso a esse livro meu, você pode. aqui na Bill tem, você vai receber o livro digital e mais 13 aulas, ou seja, uma aula de cada capítulo. Isso aqui eu conto todo o mecanismo da mente subconsciente. O maior inimigo da prosperidade está dentro de você. Prosperidade para tudo, não é só dinheiro, tá? Eu falo do instinto, no capítulo 2 aqui, eu falo o instinto de sobrevivência e suas significâncias. Eu vou contando os segredos da mente subconsciente de um jeito aqui que você nunca viu. E aí você está lendo o livro que eu estou assistindo às aulas e falo nossa, é isso que está acontecendo comigo. Aí, se você está desanimado hoje, desanimada, porque ou você ganha e perde, ou porque você não tem resultado em nada. Gente, você já conheceu alguma pessoa que ela está sempre fazendo alguma coisa nova? Claro, é bom fazer coisas novas, mas ela vai vender pano de prato e não dá certo. Ela vira mecânico e não dá certo. E ela está sempre animada, sempre motivada, essa não tem desânimo, só que ela desanima no meio do processo. A Leiliane está falando que maravilha, é isso mesmo, Leiliane, leia esse livro que você vai adorar. Aqui na bio do Instagram tem, tá? Só clica lá, cai no meu portal e você vai para o livro. Você recebe agora aí no seu e-mail mais as 13 aulas. E aí, conhece pessoas assim? Então, sempre que você encontra ela, ela tem uma novidade. Um dia ele é carteiro, outro dia é carteiro, outro dia ele é digital mídia, outro dia ele agora vai fazer um canal no YouTube, agora, por quê? Ele tem talento, essa pessoa tem talento. O problema é que ela não sabe. Olha lá, alguém do Outlet aqui, adora Outlet, entendeu? Ela não sabe que as travas mentais que ela adquiriu entre 6 e 12 anos de idade estão fazendo ela ficar nesse círculo vicioso. Vai, 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 e não dá certo em nada. E se der certo um pouquinho, daqui a pouco já enjoa e vai para o outro lado. Pode ser um estilo de vida? Duvido. Isso não é estilo de vida, isso é um sofrimento. Vida sem droga entrou aqui, seja bem-vindo ou bem-vinda. Entendeu? Então, as suas travas mentais te levam a não fazer o que você deveria fazer. Por quê? Elas estão lá, a mente subconsciente criou o mecanismo para que você não avance. E eu queria saber de você, o quanto você quer avançar, não é de verdade, gente. O quanto você quer avançar de verdade na sua vida, de verdade mesmo. Aquela coisa que você vai começar algo e vai terminar aquele algo. O quanto você quer isso? O quanto você quer trocar a tua vida? Mudar a tua vida? Transformar a tua vida? Trocar não ficou muito bom aqui, mas transformar a sua vida. Eu vejo... Nico, não saia, cara. Não saia. Meu cachorro vai latir lá fora. Não, Nico. Volta aqui, cara. Volta aqui. É o meliante, o cachorro. O Nico, nosso filho canino. Entende? O quanto você quer mudar isso? Porque o quanto você quer mudar isso, eu vou te ajudar nos meus atendimentos, nos meus cursos, palestras, não tem problema. Eu vou primeiro te ajudar a desbloquear o que está te bloqueando. Depois eu vou te mostrar um futuro que você pode ter novo. Seja lá o que você queira fazer. as coisas foram feitas. Olha só. Eu acredito muito em Deus. Eu não tenho religião. E eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus. Só que também vejo que nós fomos criados... Vamos pegar a natureza? Vamos pegar uma árvore? Primeiro que a árvore não fica desesperada para crescer. Ela quer ser uma árvore, não consigo ser uma árvore, só sou um graveto. Não. A árvore vai crescendo naturalmente. Tudo na natureza foi feito para nascer e se desenvolver e prosperar. A sua vida também deveria ser assim. Os meus negócios prosperam a todo momento. Passo a passo, prosperam. Tudo tem um processo. Mas o processo é de evolução. O que está errado é você prosperar um pouco e cair. Isso está errado. Isso não é... Tem alguma coisa acontecendo com você aí, que são as travas mentais. Olá, Bru Pereira. Entende? Guarda isso. A prosperidade é natural. Prosperidade, eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de tudo. Amor, família, negócios, profissão, promoção, emprego. Tudo isso que eu estou falando. O natural é você começar a fazer algo e prosperar bastante naquilo. Olá, Cláudia Pacheco. Seja bem-vinda. Então, quando vem o desânimo, que é o assunto que nós estamos falando agora, a coisa em piscirica, né? Olha o meu cachorro latindo lá. Gente, desfoque do cachorro, deixa ele latir lá. Entendeu como é que é? Dá problema. Chamei o Nico para ver se funciona agora aqui. Entendeu? A prosperidade que você procura, a vitória que você procura, o desenvolvente que você procura, ele tem um núcleo. Mas, é o núcleo que está bloqueando ele. A prosperidade deveria ser natural para você. As coisas deveriam acontecer naturalmente para você. Ah, professor Baitela, mas é tanto esforço na minha vida. Eu me lembro, antes de conhecer a hipnose, que eu estou há 21 anos, entender a mente, as coisas tinham que ser sofridas para mim. As coisas tinham que ser difíceis para mim. E aí chegava, eu até chegava à vitória, mas sabe, não compensava. Você já tinha criado um monte de problemas com pessoas, tinha deixado dívidas com outras, tinha feito uma série de coisas que, você chegou ao objetivo, mas a que preço? Entende? O problema não é chegar no objetivo, o problema é chegar no objetivo de uma forma tranquila, leve. A minha esposa é psicóloga, eu não sou, eu sou hipnólogo. A minha esposa é psicóloga e empresária, ela tem uma empresa também. E aí, do outro segmento. E aí ela fala, as coisas têm que ser leves, meu amor. E tem mesmo. Eu concordo com ela. Tem que acontecer naturalmente. Vou citar o exemplo da árvore. O dia que você encontrar uma árvore, gritando, chorando, tentando ser árvore, ela está bloqueada. Eu estou metaforizando isso, tá? Mas talvez você seja essa árvore que nasceu para ser árvore, mas está tentando ser árvore. Está errado isso. Então, se as coisas não estão acontecendo na sua vida agora, simples, simples. Não tem nada errado com o governo. Para de culpar governo, gente. Não tem nada errado com o seu vizinho. Eu recebo muitas pessoas falando assim, ah, professor Baitela, aquela pessoa me ferrou. Aquela pessoa está me prejudicando. Aquela pessoa acabou com a minha vida. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Na verdade, ela foi só um instrumento. Mas se você não tiver, concorda comigo, se você não tiver essas travas mentais da procrastinação, do desânimo, ninguém te afetaria. Ninguém me afeta. Ninguém, eu, hipnólogo, professor Baitela, ninguém. Pode falar o que for. Fale o que for. Até na minha equipe, às vezes, uma pessoa fala, isso não vai dar certo. Eu penso, penso. Será que ela está falando que não vai dar certo porque ela já testou? Ou porque ela acha que não vai dar certo por causa das crenças dela? Olá, Manzini, seja bem-vindo. Antônio também, seja bem-vindo. Será? E eu penso dez vezes. Eu não como na mão de ninguém. Estou falando mentalmente. Então, é o que você deveria fazer também. Não comer na mão de ninguém. Quando eu falo comer na mão de ninguém, é comer na mão da sua mente subconsciente. Se você não aprender os mecanismos da sua mente subconsciente, tu vai ralar, 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 e não vai chegar lá. É tudo que vai dar certo? Não. Tem coisas que não vão dar certo, que vai ter que fazer de gente diferente. Mas, bloqueado, tudo vai dar errado. Desbloqueado, algumas coisas vão dar errado. Mas, de cada dez coisas que você faz, eu que agradeço. Um abraço para você também, Manzini. De cada dez coisas que você faz, quando você está desbloqueado mentalmente, com as suas crenças, limitantes, olá, já aqui, seja bem-vinda. Estou falando hoje aqui de desânimo e bloqueio mental. Então, de cada dez coisas que você fizer, sete vão dar certo. Quando você está bloqueado, de cada dez coisas que você faz, geralmente, onze dão errado. Olá, Ivan, seja bem-vindo. Ivan Carlos França. Entende? Então, o desânimo que eu estou falando aqui, gente, é normal estar desanimado? Não é normal estar desanimado. Olá, Giovanni, seja bem-vindo. Não é normal. Atendia as bons e as ruas. Legal, mas os dias bons e ruins acontecem externamente e internamente. pode estar caindo o mundo aqui fora, mas eu tenho que preservar a minha mente. Não estou falando de pensar positivo, estou falando de preservar a minha mente. Ora, se você sabe o mecanismo que a sua mente está fazendo hoje, está usando para detonar você, você também vai saber, e eu vou te ensinar isso com a reprogramação mental com hipnose, é isso que eu ensino todos os dias aqui nos meus canais, enfim, como você, então controlar essa mente subconsciente. Nunca mais você vai ficar desanimado. Nunca mais. Nunca. A Jaque está falando aqui, adoro você, te conheci há algumas semanas e adoro você. Obrigado, querida. Seja bem-vinda, viu? Obrigado mesmo. A Kira Lin Cosmético entrou. Olha que bacana, gente. Seja bem-vinda. Então, assim, falando para vocês aqui que tem negócios também, quando você desanima com o seu negócio, não é o seu negócio. Você desanima porque a mente subconsciente está usando aqueles bloqueios lá atrás que você tem. E é simples. Uma pessoa chega para mim e fala assim, Professor Maitelo, quero ver mesmo se você sabe se eu estou bloqueado. Aliás, eu nem sei se eu estou bloqueado, a pessoa fala. Fala assim, fala para lá, me conta uma coisa. O que mais você está querendo hoje? Ah, eu queria tal coisa. Está fácil de conseguir? A pessoa, não, está difícil, estou lutando. Você não sabe. Lá, Luciana, você não sabe como está difícil. Falei, tá, e teu bloqueio? O teu bloqueio tem a ver com o teu propósito. O teu bloqueio tem a ver com o teu objetivo. Lá, Isabel, o teu bloqueio tem a ver com o que você quer fazer. Se tudo está difícil para você, ou se aquela coisa está difícil, tem bloqueio. E não é bloqueio com aquela coisa só. É bloqueio como você aprendeu a vida. Eu, por exemplo, meu pai sempre falava. Hoje meu pai está bem mais desbloqueado. Mas ele falava, homem honesto tem que ter calo na mão, tem que trabalhar sol a sol. Eu até conto nesse livro aqui, no meu livro. Para quem não viu aqui, o maior inimigo da prosperidade está ali de você. Eu conto essa história lá. Então, ele já veio com crenças da família dele que só era honesto quem trabalhava de sol a sol. Só era honesto e quem trabalhava de sol a sol tinha calo na mão. E geralmente quem trabalha de sol a sol e tem calo na mão ganha muito pouco. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, às vezes, para algumas pessoas, é inconcebível você vencer na vida, ganhar dinheiro, sem fazer muito esforço. E o natural deveria ser isso. Vai bater uma coisa na sua mente subconsciente agora aí. Se você estiver travado. Dinheiro vem fácil. A coisa mais fácil que tem é fazer dinheiro. A coisa mais fácil que tem é ganhar dinheiro. Você vê quantas pessoas sofrem por falta de dinheiro. E dinheiro é tão natural. Dinheiro move o mundo. Eu agora fui levar a minha esposa, antes de começar a salar, no Pilates. Ela faz Pilates uma vez por semana. E tem que pagar. Aí, a minha esposa quer um carro novo. Vai lá ver o carro. Tem que fazer o piques do carro. Tem que pagar. Aí, eu quero um sapato novo. Aí tem que ir lá e comprar. Então, é uma coisa tão natural, tão natural, que para você você está bloqueado por dinheiro. Para algumas pessoas nem tem fácil dinheiro. As pessoas ganham tão facilmente dinheiro. Por que para você está assim? A Jaque está falando. Aprenderam a ser assim. Que o dinheiro fácil vai fácil. Ela aprendeu assim, né? Aprendemos a ser assim. Agora, entendi. Que o dinheiro fácil vai fácil. Não, o dinheiro vem fácil. Entendi o que você falou. Sensacional. Inclusive, meu pai falava isso. Meu pai falava, sabe o que ele falava, Jaque? Que dinheiro era só para pagar a conta. Só para pagar a conta. Então, muito tempo eu ganhei dinheiro só para pagar a conta. Entende? Então, o dinheiro vem fácil e fica com você. Eu estava falando para as pessoas que eu estive em Balneário Camboriú na última semana, os 15 dias que eu passei lá no apartamento que a gente tem lá, enfim, com a minha família e tal. E aí, meu filho, minha esposa, meus sogros maravilhosos, que eu amo de paixão, meus sogros, meu cunhado, que eu considero como filho e tal. E aí, muito legal. Mas você vai a um restaurante em Balneário Camboriú com a família e você gasta mil reais. Eu até mostrei isso em uma postagem. É assim. Só que, sabe? Não é porque eu tenho ou não para pagar. É questão de desbloqueio. Então, o dinheiro que vem, vai. O dinheiro que vai, vem. É uma... Circula. Da mesma forma que o dinheiro vai fácil, ele vem fácil. Entende? Então, eu vou conotar essa frase de um outro jeito aqui, Jack. O dinheiro vem fácil, vai fácil e volta fácil. Vem fácil, vai fácil. Isso eu estou fazendo, eu estou fazendo aqui um mecanismo para a mente subconsciente dar uma apaziguada para quem está bloqueado. Se eu falar que o dinheiro vem fácil, dá um bug. Bug a mente subconsciente de quem está travado por dinheiro. Mas se eu te falar que o dinheiro vem fácil, vai fácil, mas volta fácil, aí é um pouquinho mais fácil de a pessoa entender. A Kira Cosméticos está falando aqui, ó. Kira Langerie e Cosméticos, é isso? Amei suas postagens, tem me ajudado bastante. Obrigado, querida, obrigado pelo seu depoimento. Entende, gente? Assim, tudo é mental. Vocês vão ver bastantes anúncios meus agora, e eu falei que eu estou gravando os novos vídeos. Eu falo, tudo é mental. Tudo é mental. O teu carro é mental. Você conquistou o seu carro mentalmente, primeiro. Essa live aqui é mental. O que você está ouvindo, você está observando e criando novas crenças. E quebrando crenças limitantes. O computador aqui, o Macbook que eu tenho é mental. Esse livro aqui, ó. Esse livro aqui que é o meu. Olha, você devia adquirir esse livro com mais 13 aulas que eu tenho. O vídeo-aulas está aqui na minha build. Entra lá que você vai adorar. Esse livro aqui, ele é mental. Porque primeiro eu construí ele aqui, depois eu escrevi e depois foi pra gráfica, ou foi pra diagramação, pra revisão. Então tudo é mental. O que você está criando mentalmente hoje, uma hora ele vai incluir. Só o que você está criando mentalmente hoje que você tanto quer, pode ser que você não consiga por causa dos seus bloqueios mentais. Lá no meu método, ó. Método troca de cena. Eu mostro muito isso. Aliás, ó. São Paulo, estou chegando e vão ter um evento presencial em São Paulo. Logo eu vou falar pra vocês. Quem estiver em São Paulo, quem quiser ir lá, vai ser o método troca de cena Experience. Eu vou estar lá ao vivo desbloqueando as pessoas. Vai ser muito legal. Entendeu como é que é? Ah, e você que quer atendimento comigo também, eu atendo pessoas do mundo todo online, né? Aqui na build também. Você pode falar com a minha equipe, com a Cláudia, que é a minha assessora direta, que ela te fala. Mas deixa eu te falar uma coisa, pra que você guarde essa live aqui. Tudo é mental. Olá, Victor. Tudo é mental. Só que, pra você conquistar as coisas mentalmente, esse mentalmente também tem que estar desbloqueado. Ou seja, quando você, quando você pensa em realizar alguma coisa, você pensou com a sua mente consciente. Só que a mente consciente manda mensagem pra mente subconsciente. Quando manda mensagem pra mente subconsciente, ela fala, não, não é pra você, você não pode, você não vai, não é pra você, cuidado, ai, 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 ai. Já desanima. Já desanima. Então guarda isso pra você. Se tudo é mental, você tem que fazer uma reprogramação mental. E eu sou especialista em hipnose há 21 anos. Já vi de tudo. Já atendi pessoalmente, pessoalmente, atendendo como paciente, no meu consultório e também online, mais de 9 mil pessoas. Eu tenho isso documentado aqui, ó, num trabalho que eu tenho, ó, Método Baitello de Hipnose Clínica, que eu fiz em 2016, ó, 2016. Aqui eu mostro todas as estatísticas de pessoas que estavam bloqueadas e eu desbloqueei. É um trabalho, ó. Tá vendo? Então, pra você ver, o que eu tô falando aqui é conhecimento de caldo. Primeiro que eu fui um bloqueado há 21 anos atrás, antes de conhecer a hipnose. Fui bloqueado pela minha família, talvez esteja acontecendo com você. E depois que eu fui entendendo os bloqueios das pessoas. Olá, Elaine Duarte, seja bem-vinda. Então, todas as vezes, todas, todas as vezes que você não tiver dando certo, que a sua vida tiver difícil. Olá, Daniel. Se tiver difícil, que a sua vida não for pra frente, você vai entender isso. Que tudo é mental. Olha lá o Matheus aqui também, nosso gestor de tráfego aqui também. Tudo é mental. E se tudo é mental, eu vou te fazer um convite. Ó, a... O que que é? Que a Kira Langerie Cosméticos tá aqui, ó. Tem esses bloqueios. Então vamos desbloquear isso. Você vai ganhar mais dinheiro, vai ser mais feliz. Você vai ser melhor nos relacionamentos. É tudo bloqueio. Então assim, ó. Duas coisas que eu tenho pra te falar agora. Vai aqui na minha bio, clica lá e fala com a minha equipe. Você vai achar lá. Tem um portal meu, você vai achar. Tudo que eu tenho pra te oferecer lá, pra você desbloquear a sua mente. Depois. Você é sensacional como pessoa. Você foi criado pra vencer. Não tem jeito, gente. Você foi criado pra prosperar. E se isso não tá acontecendo na sua vida, tem bloqueio. Que adquiriu. Você adquiriu entre 6 e 12 anos de idade. Você é sensacional. Se você não encontrou a sua sensacionalidade ainda, eu vou te ajudar. Olá, Ronaldo! E a segunda coisa. Troque a cena da sua vida e comece a prosperar. Prosperar em todos os sentidos. Não tô falando de ficar milionário, rico, nada disso. Se quiser ficar, você vai ficar. É o seu objetivo. Não é isso. Eu tô falando pra você ser feliz de verdade. Pra você começar algo e terminar. Pra você eliminar essas travas mentais que com a hipnose eu posso te ajudar. A trocar a cena de tudo que tá acontecendo com você e a destravar a sua vida. Tá bom? Grande abraço. Amanhã tem lá, vai meio-dia. Amanhã tem outro tema. E ó... Você pode transformar toda a sua vida. Tá bom? Espero você. Tchau, tchau!